Oi! Nesse vídeo eu vou compartilhar mais uma receita para a playlist de receitas veganas que eu fiz junto com a Fran do Vai Comer O Que, e é uma outra receita que leva grão de bico na composição. Essa torta ela não precisa de farinha de trigo e é uma opção bem gostosa, diferente e saudável para a ceia. Ela pode ser servida como entrada, prato principal e também como acompanhamento. Em uma vasilha, coloque uma xícara de grão de bico cru, cubra com o dobro de água e deixe cozinhar por cinco minutos, depois que pegar pressão. Prequeça o forno a 210ºC, escorra bem o grão de bico e coloque em um processador. Adicione uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de sopa de orégano desidratado, meia colher de chá de sal e um quarto de xícara de azeite e bata para virar uma pasta grossa. Eu gosto de bater pouco para deixar alguns pedacinhos. Unte uma forma com óleo e distribua a massa com uma colher, modelando as laterais. Faça furos de leve com um garfo e leve para assar por 20 minutos até a massa ficar sequinha. Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de óleo e refogue três dentes de alho picados e meia xícara de cebola picada até ficarem levemente dourados. Adicione duas xícaras de palmito bem picado e tempere com sal e uma colher de sopa de orégano desidratado. Um terço de xícara de azeitonas picadas, acrescente um terço de xícara de extrato de tomate e misture. Em seguida, adicione uma colher de sopa de amido de milho misturado em duas colheres de sopa de água. Misture para engrossar e desligue. Tempere com pimenta e salsinha picada a gosto e reserve. Passados os 20 minutos, retire a massa do forno, distribua o recheio e volte ao forno por mais cinco minutos. Está pronto! Como eu disse, essa torta não precisa de farinha de trigo, por isso que é bem importante que você escorra toda a água do grão de bico. Se você ver que a massa não ficou igual do vídeo, você coloca umas duas ou três colheres de sopa de farinha de trigo, farinha de trigo integral ou farinha de arroz. Se você quiser, ao invés de fazer essa torta em uma forma grande, pode fazer várias empadinhas, aí no caso coloca uma camadinha fina de massa, um pouquinho do recheio, tampa também com o auxílio de uma colher, deixa bem fechadinho. E na hora de colocar no forno, para deixar uma corzinha mais bonita, você pode misturar um pouquinho de azeite com molho de tomate e passar em cima. Se você quiser, você também pode usar ketchup com azeite, shoyu com azeite, para deixar essa corzinha mais bonita na empada. Como elas são menorzinhas, o tempo de forno é menor e deve ser mais ou menos uns 15 minutos. Eu prefiro fazer a torta aberta e as empadinhas fechadas, porque essa massa é um pouquinho delicada, embora ela fique firme. Se você quiser fazer uma torta fechada, aí no caso eu recomendo que você faça mais meia receita, para ela ficar um pouquinho mais grossa. Além de fazer esse refogadinho com palmito, você pode fazer um com brócolis, como que eu ensinei na receita do pão de batata, também pode fazer um de espinafre com tofu, como eu ensinei no conchiglione, ou fazer um refogado de legumes, também pode fazer uma versão gelada dessa torta com guacamole ou antepasto de berinjela, e todas essas receitas que eu citei eu deixei aqui na descrição, junto com o link da playlist com a Fran. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e boas festas! Tchau! 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 Tchau!